Unboxing da Shopee, parte 135. Esse já começou dando tudo errado. Acho que era pra combinar com a encomenda Sopod. Eu nem ia postar ele na real, mas enfim chegou em 5 dias e eu paguei 69 reais. É uma bermuda da Nike muito linda a pena que tem um acabamento muito ruim embaixo do órgão. Mas o tecido e a costura são top. A não ser que tenha que comprar tamanho a menos, essa parte aí que fica muito pra baixo e me dá agonia.